Oi, oi pessoal! Oi, oi criançada! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Janiele e no vídeo de hoje nós iremos falar sobre o Dia das Mães. Isso mesmo, um dos vídeos mais esperados desse canal finalmente está disponível. Hoje eu vou ensinar como confeccionar 5 lembrancinhas lindíssimas para o Dia das Mães. E vocês já sabem, né? Todas as lembrancinhas eu deixo aqui os moldes gratuitos e eles vão prontos para imprimir. Então, se você quer ter acesso a esses moldes, é muito simples. É só assistir esse vídeo até o final! Isso mesmo! O Dia das Mães está chegando e, claro, eu não poderia deixar de homenageá-las. E eu sei que muitas pessoas querem fazer isso também. Então, hoje eu vou apresentar 5 lembrancinhas que são lindas, são fáceis de montar e são muito econômicas. E sem delongas, já vou apresentar a nossa primeira lembrancinha, que é o xodó do meu coração. Na verdade, essa lembrancinha é um cartão interativo, que além de servir como lembrancinha, pode ser feito com atividade, tanto nas aulas remotas, como nas aulas presenciais. Tchan, 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 tchan! Esse cartão aqui. Gente, é uma máquina fotográfica que vê os filmes. E dentro desses filmes, as crianças vão poder desenhar, escrever frases ou colar fotinhas das mães. Mas, o melhor, essa máquina fotográfica aqui, ó, ela é interativa. Porque esse filme aqui, ele anda aqui, ó, na maquininha. Gente, olha que coisa linda! O filme, ele se movimenta. Ele sobe, tá vendo? Ele subiu aqui todinho. E ele desce também. Gente, é muito lindo esse cartãozinho aqui. E pra montar é muito fácil. No arquivo, vocês vão ver ele assim. Vai a maquininha e vai o filmezinho ao lado. Eles vão assim. Daí, você recorta na linha. É bem fácil recortar. Eu sempre deixo com a bordinha pra ajudar na hora de recortar. Tá? No filme, você faz a mesma coisa. O papel que eu usei é um papel de gramatura maior, tá? Então, vocês imprimam aí em um papel que seja mais grossinho. Eu acho que papel fotográfico também dá certo pra imprimir a câmera. Agora, tem que ver aqui a questão do filme. Porque tem que ser um papel que as crianças, elas consigam desenhar, tá? Se houver possibilidades, elas podem colar as fotos também. As fotos das mamães aqui no filme, tá? Depois que você recortou a maquininha, eu deixei umas linhas bem fininhas aqui, ó. Quase invisíveis. Mas são elas que vão te auxiliar na hora de cortar. Então, vai com duas linhas vermelhinhas. Vai um aqui embaixo e outra aqui em cima na lente da câmera. E você vai cortar essas linhas. Percebam que eu cortei aqui, ó. Tá vendo? Cortei. E cortei. As linhas são bem fininhas, mas você consegue ver quando imprime. Depois que você cortou essas linhas que você fez aqui, essa abertura. Você vem com um filmezinho, tá? E você passa por trás aqui. O primeiro você passa por trás, tá vendo? E sai aqui em cima do outro. Entenderam como faz? Pega aqui o filme. Coloca aqui como se fosse colocar pra dentro. Aqui na de baixo. E essa aqui de cima, ela vai sair. Pra poder fazer esse movimento aqui, ó. De subir e de descer. De ser um cartão móvel, tá? E aqui nesses espaços, a criança vai ter a possibilidade de desenhar. De escrever frases, enfim. Do que houver aí possibilidade, né? Do que tiver na realidade da sua turma. E aí tá feito o cartão. Então essa daqui, né? Além de ser um cartãozinho interativo. É uma atividade que você pode realizar em sala com o tema Dia das Mães, tá? Então essa daqui é a nossa primeira opção. Aqui eu estou apaixonada. E agora eu vou mostrar pra vocês a nossa segunda opção de lembrancinha. Que também está uma beleza. Acompanhem aí. Gente, essa lembrancinha aqui é um mimo. Olha, é uma florzinha. Linda! É uma florzinha que tem o nome mãe, o coraçãozinho. Mas não é só isso. Olhem a beleza desse cartão. Dessa lembrancinha. Tchan, 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 tchan. Ah! Eu tô amando essas criações. Gente, olha isso. Olha esse cartão aqui. Que beleza. Ele fecha. Vira um coraçãozinho. E aí quando abre, tem uma frase. Lindo, né? Aqui tem o coração com o nome mãe. Vocês veem aqui. Mãe. E aqui quando abre, tem o resto da frase. Mãe, você é a flor mais linda do meu jardim. Pra montar essa lembrancinha, Janiele. Muito fácil, tá? Eu já recortei aqui pra adiantar esse processo pra vocês. Tá? Recortei aqui, ó. Recortei a florzinha. Recortei o coraçãozinho. Vai assim, tá no arquivo. Vai essas duas peças. E agora a gente vai precisar dobrar. Eu deixei linha, gente. Eu sempre deixo pra facilitar a vida de vocês. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Mas eu deixei linhas, tá? E você vai ter que dobrar exatamente nessas linhas aqui, ó. Vejam que tem linha em todas as aberturas dessa florzinha. E você vai precisar dobrar exatamente nessa linha. Primeiro você vai dobrar nessa linha aqui, ó. Nessa linha de cima. Assim. Pegou uma florzinha, um coraçãozinho, tá? Ó. Um coraçãozinho. Juntou um no outro. Tá vendo? Assim. Ao meio. Você vai dobrar ao meio. Dobre e aperta aqui pra ficar bem apertadinha, né? Bem vincadozinha. Certo? Então você dobrou ao meio. Certo? Agora você vai dobrar ao meio de novo. Para baixo. Né? Do outro lado. No outro extremo. A gente fez uma cruz, né? Dobrou igual a uma cruz. Depois de ter feito essas duas marcações, né? Eu dobrei aqui ao meio assim. E dobrei assim. Tá? Agora eu vou dobrar aqui, ó. E pego essas duas pontinhas aqui. Como é que eu vou fazer isso? Só pegar aqui, né? Essas duas aberturinhas aqui, ó. E dobrar. Assim. Tá? E vou fazer isso também do outro lado. Aqui, ó. Essas duas aberturinhas aqui. Todas essas aberturas eu deixei linhas, tá? Então, onde tiver linhas, você vai dobrar. Primeiro dobra ao meio. Depois dobra. Fechando como se fosse um livro. Depois que você fez isso, você vai dobrar aqui, ó. Nessas duas linhasinhas aqui, ó. Essas que pegam o meio do coração. Tá vendo aqui, ó? Essas duas que pegam o meio do coração. Assim. Tá? E agora o outro meio dos outros dois corações. Pronto. Dobrou. Depois que você dobrou, você vai pegar um palito de picolé. E você vai posicionar a sua mensagem de uma forma que ela fique para cima. Que a pessoa consiga ler, né? Porque se você cola a mensagem para baixo, aí acabou o encanto do cartão. Aí você vai pegar o teu cartão. Vai dobrar aqui como se fosse um livrinho. E vai levantar essa abinha aqui de baixo para cima. E aí você vai colar isso no palitinho, tá? Você abre aqui para dar uma conferida. Para ver se a mensagem, ela está no lugar certo. E aí você se atentem a colar um pouco viradinho assim, ó. Tá? Ele fica um pouco inclinadinho. Porque quando abre, a mensagem ela vai estar no lugar correto. Certo? Então cola um pouco viradinho. Então pega aqui, ó. Cola assim. Passa um pouquinho de cola. Não tem segredo. Cola isopor mesmo. Certo? E aí você cola um pouquinho assim, viradinho, aqui no palitinho. Então você pressionou, colou aqui bem certinho. Você abre para conferir se a mensagem ela está no lugar certo. A minha ficou certinha. Então agora você cola o outro coraçãozinho que vai no arquivo aqui, ó. Esse coraçãozinho você vai colocar aqui, na frente do cartãozinho, tá? Aqui na frente. Não tem segredo não. Assim, ó. Mãe. Então eu colei aqui na frente, certo? O nomezinho mãe vai separado. Você recorta e cola. É bem fácil. Então aqui, ó. Mãe. Você é a flor mais linda do meu jardim. Já está pronto o cartão. Para incrementar, gente, para deixar uma coisa mais bonitinha, eu fiz uma folhinha de papel verde aqui, ó. Cortei uma folhinha e vou colocar aqui embaixo da minha florzinha. Eu colei aqui a minha folhinha. Dei um charme a mais. E o meu cartão, ele já está formado. Olha que lindeza. Quando abre uma mensagem para a mamãe. Gente, esse cartão ficou muito bonitinho, né? Ele aberto é assim. Fechado ele fica assim, ó. Lindo, né, gente? Então essa daqui é a nossa segunda opção de lembrancinha. Muito fácil de montar. Recortou. Dobrou. Você tem aí a tua lembrancinha pronta. É bem bacana. Eu vou mostrar para vocês agora a terceira opção de lembrancinha. Essa daqui é uma lembrancinha que eu já fiz para a Páscoa e já fiz para o Dia Nacional do Livro Infantil. E assim, o pessoal lá no Instagram ama de paixão. Então, eu pensei em fazer para o Dia das Mães. Na verdade, é uma etiquetinha aqui para a gente colocar nesses saquinhos. Eu coloquei aqui confetes, mas você pode estar colocando outro tipo de doce aqui dentro, tá? Já recortei o nosso molde, certo? Ele vai ficar assim. E como é que a gente faz para montar? Depois que você recortou aqui esse quadrado, ele tem uma linha aqui ao meio que divide essas duas frases. E você só vai precisar dobrar isso aqui, ponta com ponta, tá? Isso é muito simples. Pensa uma lembrancinha simples e linda e que faz sucesso. Dobrou aqui, então a gente já tem frase de um lado, frase do outro. E a frase diz assim, Feliz Dia das Mães, obrigado mãe por todo o seu amor. Então, tá feito aqui, ó. E para montar essa lembrancinha, gente, é muito simples. Você vai pegar o teu saquinho com doce que você tem aí e você vai colocar essa etiquetinha que a gente montou agora aqui na parte de cima, ó. E vai grampear nesse teu saco. Pronto, já tá pronto. O saquinho já vai com o rótulozinho personalizado para o Dia das Mães. Olha que fofura. Vai aqui com a frase. Do outro lado também tem frase. E aqui dentro tem os doces que você tem aí à sua disposição. Gente, existe uma lembrancinha mais fácil e mais linda do que essa? Eu não conheço. Então essa foi a nossa terceira opção de lembrancinha. Vamos para a quarta opção de lembrancinha. E essa lembrancinha que eu vou mostrar agora é uma lembrancinha que eu fiz para o Dia da Mulher. Mas eu adaptei e agora trouxe ela para o Dia das Mães. Isso mesmo. É essa lembrancinha aqui, ó. Vocês estão lembrados dessa lembrancinha? Que fez o maior sucesso. Então, eu fiz ela para o Dia das Mães também. Eu recortei aqui, né? No quadrado, tá? E o detalhe dessa lembrancinha é recortar esse coraçãozinho aqui. É vazar esse coração. Certo? E aí você vai cortar com a tesoura. É bem simples de cortar. Primeiro faz aquele furinho, né? O centro. E depois você vem cortando aqui nessa linha preta, tá? Você vai cortar aqui, ó. Nessa linhazinha que forma o coração. Então, gente. Eu já cortei. O resultado final precisa ser esse, tá? Do teu molde aí. Ele precisa ficar assim. Porque é aqui nesse vazado que a gente vai ter o charme da nossa lembrancinha, tá? Depois que você tiver recortado aqui, tanto no coração como nas laterais, você vai dobrar aqui nessa linha preta. Tá vendo aqui a linha? Então, você vai dobrar assim. E aí a gente já tem a lembrancinha pré-pronta, né? Certo? Pra quem não viu essa lembrancinha no Dia da Mulher, deve estar se perguntando o que vai fazer, né? O que vai colocar aqui dentro. E a gente vai usar esses pirulitos aqui, ó. De coração. Certo? Eu tô usando esse daqui. Eu dei aqui uma subidinha na embalagem. Um pouco pra cima. Pra que não fique passando na lembrancinha. Então, é esse que a gente vai estar usando. Tá bem? Então, é bem fácil pra montar essa lembrancinha. Com a fita dupla face, você vem e coloca o coração aqui. E, ó. Fechou. Tá vendo? É assim que ela vai ficar. Então, eu vou pegar aqui um pedacinho de fita dupla face. Eu vou colocar no verso do meu pirulito de coração. Lembrando, gente, que vocês têm que colocar a dupla face nessa parte que vai a escrita, tá? Essa parte livre aqui a gente deixa pra ficar mostrando na lembrancinha. Isso é bem importante de ser lembrado. Então, aí, coloquei a dupla face. Eu venho aqui na minha lembrancinha. Posicione um lugar onde apareça aqui no meu coração. Pronto. Já ficou aqui. Então, agora, pra finalizar, você vai pegar um furador. E vai dar dois furinhos aqui na parte de baixo. E amarrar com fita. Então, eu vou furar aqui, ó, aqui embaixo, ao lado do cabinho, né, do pirulito. Vou dar dois furinhos. Assim. Tá vendo? E agora, eu vou passar a fita. Peguei aqui um pedacinho de fita. Você pode estar utilizando outra cor. Vou passar nos dois buraquinhos, tá? De trás para frente. Vou fazer isso do outro lado também. Então, eu passei aqui, ó. Tá vendo? Vocês conseguem enxergar. Aqui por trás. Agora, eu vou dar um nó ou um laço, como vocês preferirem. Pronto, pessoal. Dei aqui o lacinho e eu já finalizei a minha lembrancinha. Então, é assim que ela vai ficar. Tá vendo? O coração, ele fica mostrando aqui na abertura. Vocês conseguem ver? Aqui o verso, certo? E aqui a frente. Um mimo lindo demais para o Dia das Mães. Eu amo essa lembrancinha. Amo, amo, amo. E agora, nós iremos para a quinta e última lembrancinha, não menos importante, que também é linda. E que é fácil de montar. Vamos lá? Vocês irão precisar de um saquinho plástico transparente. Algum chocolate, algum doce que queira usar. E a nossa tag especial para o Dia das Mães. Olha que linda essa tag. Ela diz assim, mamãe, você adoça a minha vida. Eu te amo. Feliz Dia das Mães. Olha que maravilha. E aí, você vai usar aqui nesse saquinho, né? Coloca aqui o docinho dentro do saco. Vou pegar aqui um pedacinho de fita. Vou dar aqui um nó. Primeiro nó, né? Na nossa tag, você vai precisar fazer um furinho com furador, certo? Para conseguir amarrar, né? Ó, um furinho. E agora eu vou dar um laço. Bem fácil, né? Um laço aqui. Pronto. Presente. Feito. Olha isso, gente. Praticidade. Praticidade, rapidez, economia e resultado lindo. E aí, você usa a nossa tag para decorar essa lembrancinha. E aí, tá pronto a nossa quinta e última sugestão de lembrancinha. E eu queria saber, qual foi a sua preferida de todas essas que eu apresentei aqui? A nossa primeira lembrancinha, que é um cartão interativo, é essa daqui. Essa máquina fotográfica, que se movimenta, que é ótima para trabalhar com as crianças em sala. A nossa segunda lembrancinha é esse cartãozinho aqui, em formato de flor, que revela uma linda mensagem. Bacana, né? A nossa terceira lembrancinha é essa etiquetinha aqui, ó. Eu usei aqui confetes, mas você pode usar outra coisa. A nossa quarta lembrancinha é o nosso pirulitinho aqui de coração, vazado, que é lindo de morrer. E a nossa quinta e última lembrancinha é essa tag aqui, para você usar como você quiser, aí, com as tuas mães, na sua realidade. E essas foram as lembrancinhas de hoje, foram as nossas sugestões para o dia das mães. E eu espero que vocês tenham gostado. E chegou aquele momento que todo mundo se pergunta, Janiele, como faz para baixar esses arquivos? Gente, é muito fácil. Para baixar esses arquivos, você só precisa ir no meu blog e fazer download. Então, eu vou deixar o link do blog aqui na descrição desse vídeo. Então, você olha a descrição, lê direitinho, com calma, e lá no finalzinho, você vai achar um link, que é o link do meu blog. Então, você vai clicar e você vai ter acesso a todas essas lembrancinhas pelo meu blog. Ou você pode baixar pelo Drive, tá? Também vou deixar aqui, na descrição do vídeo, o link do Drive, tá? Se vocês preferirem baixar pelo Drive. Eu também convido vocês a conhecerem o meu Instagram Pedagógico. Já faz uns meses que eu criei esse Instagram. E lá, né, é um formato diferente daqui do YouTube. Lá são posts diários, são atividades diárias. E muitas vezes, os conteúdos de lá não aparecem aqui. E assim, vice-versa. Ou os daqui não aparecem lá. Então, é sempre legal você acompanhar pelas duas plataformas, porque aí você tem acesso a esses dois formatos de conteúdos. São sempre conteúdos pedagógicos. Sempre conteúdos que auxiliam as crianças, né? No ensino-aprendizagem. São conteúdos referentes a lembrancinhas. Eu sempre tô postando lembrancinhas. Então, já convido você a me seguir lá no Instagram. É arroba pedagogia, underline com underline Janiele. Eu também vou deixar o link do Instagram aqui na descrição do vídeo. E aí, você me acompanha por lá e por aqui também. Sempre que tiver novidade, você vai ver em primeira mão. Tá bom? Então, os três links vão estar aqui na descrição desse vídeo. E é isso, gente. O vídeo de hoje é esse. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado dessas sugestões de lembrancinhas. E que vocês usem aí. Certo? Então, se você gostou, não esquece. Já se inscreve aqui no canal. Já deixa um like. Deixa um comentário que eu amo ver os comentários que vocês deixam. E compartilha esse vídeo pra que outra pessoa também tenha acesso a esses arquivos. Também possa usar esses arquivos aí. Tá bem? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!